Pois é, meus amigos, eu vou viajar para Gramado, mais ou menos 125 km de Porto Alegre, de Kwid. Mas não é um Kwid comum, é o E-Tec, o Kwid elétrico. Por que do meu espanto? Porque ser um carro que tem uma bateria de 26,8 kWh de capacidade. É pouco pra caramba, mas conversando com o pessoal da Renault e analisando o consumo energético que ele fez durante os nossos testes, dá pra ir. Agora nós vamos botar na prática, vamos testar pra ver se realmente ele chega lá ou não. E assim, se é pra gente fazer um teste bem feito, vamos com a família inteira, né? E carregado. Primeira grande dúvida, será que cabe tudo isso aqui no porta-malas do Kwid? Duvido. Meus amigos, o que acabou de acontecer agora, eu juro que eu não acreditava que pudesse ser possível. Quando eu vi a quantidade de bagagens que minha esposa separou pra gente levar, e isso inclui, claro, as nossas roupas pra um fim de semana e mais os presentes de Natal, porque este final de semana é o Natal, eu jurava que não caberia no Kwid. Bom, o carrinho começou me surpreendendo muito bem, né? Coube tudo aquilo que eu achei que não ia caber aqui dentro. Quer dizer, acho que coube, vamos fechar o porta-malas pra ver se vai. Foi, tá lá, só tive que tirar a tampa, né? Aí também já era querer demais. A tampa fica em casa. E aí, tá pronta pra encarar a estrada de Kwid elétrico? Vamos lá? É? Não vai perguntar se coube tudo dentro? Eu imagino que sim, né? A gente já mandou um monte de coisa por outro caminho. Sim, e aquele monte de presente que tu separou pra levar lá. Nossa, tá até o teto. A gente otimiza o espaço do jeito que dá, né? Tem que levar as coisas lá, olha ali, ó. Mas eu inacreditavelmente consegui colocar tudo. Não, não é tanto, é. Mas tá tudo aí, tudo que tu separou. Tá na minha mochila ainda? Ah, se for no meio dos bancos, sim, aqui atrás não. Aí na frente eu acho que não tem muito espaço. Certo. Então tá bom, vamos lá se arrumar pra ir embora? E como quem nos acompanha aqui há bastante tempo sabe que nós somos exagerados, na hora de sair a gente descobre que tem mais coisas pra levar. É ou não é? Onde é que a gente socou tudo isso? Olha ali, ó. A mel, mais coisa nos pés, mais coisa pra lá, Juju, todo mundo aí. Mas coube, né? Impressionantemente coube. Agora vamos pegar a estrada, então. Tá carregado, 100%. Ali, ó, 218 quilômetros de autonomia. Espero que ele faça mais que isso. Partiu o litoral? Não, não, não. Não, não, cerrando. Não, partiu o gramado. Mas vamos fazer a primeira entrega já, vamos deixar essa sacola aí na vizinha. Isso. Uma sacola a menos. Uma sacola a menos. Aliviar o peso aqui. Mas o que que tu notou antes, que tu me falou ali, que te impressionou com o tamanho? Fiquei chocado com o tamanho desse porta-luvas aqui. Cabe uma mala aqui dentro. Cabe uma mala. Olha ali, ó. Tem uns produtinhos ali que nós vamos testar daqui a pouco também. Vou mostrar pra vocês. Os streaming box da nave pro. Vamos ver se ele funciona nesse carro. Olha, Gabi, uma das coisas que tá me chamando a atenção nesse carro na estrada. Nós estamos andando no asfalto e dá pra escutar bem o barulho dos pneus, né, de rolagem. Claro, do motor tu não vai escutar, é um motor elétrico. Mas os pneus tu escuta. Então mostra que ele tem realmente um isolamento acústico mais fraquinho, né? Tu tá escutando também? Sim, escuto bem. Pois é. Mas uma coisa que eu gostei bastante, não tem a ver com o carro, é essa telinha aqui, ó. Que eu já tinha mostrado pra vocês em outro vídeo, que eu usava pra juro. Pras crianças. Pras crianças, exato. E tem essa, que é a tela dianteira aqui. E esse carro não tem sub-filme. E o sol hoje tá muito forte. Lá eu coloquei ela aqui, eu consigo enxergar bem o espelho pro lado. Porque ela não é um blackout, ela é só uma telinha, né, que filtra os raios. E aliviou um monte o calor em cima do meu braço, em cima do meu corpo aqui, olha. Agora eu gostei mesmo dessa telinha. Agora valeu a pena. Ah, claro, né, se vocês quiserem comprar, o link tá aqui embaixo na descrição. Olá meus amigos, rodamos aqui quase 90km, na verdade 88km até agora. E já está com 67% de bateria, ou seja, consumiu 33%. Isso é um número muito bom, né. Bom, pelo menos eu acho, né. Ele andou bastante, não consumiu tanto, uma bateria pequena que consumiu pouco. Ainda falta um segundo, o Google, com 38km. Então, teoricamente, ele chegaria com tranquilidade. O problema todo é que, até agora a gente não pegou muito morro, não pegou muita subida. Você sabe que a gente tá indo pra Serra Gaúcha, então tem muita subida. Quando, agora nesse trecho que eu vou passar, é realmente o pior deles. É onde tem mais esforço do carro. E o carro elétrico, ele consome muito mais bateria quando ele tá subindo. Vamos ver como é que vai ser o desempenho, mas eu tenho certeza que vai chegar lá. Essa era a tua grande dúvida, né, Gabi? É, e agora a gente tá perto, se precisar de volta, né. Não, mas vai chegar, tranquilaço, tranquilaço. Eu acho que com o resultado que a gente viu até agora aqui, tá muito bom. Só pra você terem uma ideia, o meu amigo João, lá da JS Elétricos, ele pegou um Leaf e foi a gramado com ele. Não é exatamente essa rota aqui, mas é uma rota parecida. E ele gastou os exatos 26,8 kW de bateria. Ou seja, exatamente a bateria do Kwid. O Leaf é muito menos eficiente. O Leaf gasta muito mais por quilômetro rodado, né. Mais kW por quilômetro rodado. Então, vamos ver, chegando lá em cima eu te digo quanto é que ele fez, quanto efetivamente ele gastou. Mas por enquanto dá pra ver que é um carro que vai bem na estrada, né. Bom, chegamos em Gramado. Viagem tranquila, tudo certo? Bem tranquila. É, é um carro mais simples, né. Ele tem um acabamento mais simples. A minha, o meu cotovelo aqui me incomoda um pouquinho por não ter nenhuma almofadinha aqui onde a gente apoia na porta. Mas o que me surpreendeu mesmo foi a autonomia desse carro. Porque a gente tinha receio desde o início, já falei isso 15 mil vezes. Mas o fato é que deu tudo certo, né. Ele chegou ainda com 41% de bateria e aqui autonomia prevista de 79 quilômetros. A gente rodou 124 quilômetros desde que eu saí de Porto Alegre. Isso significa que ele gastou 7,8 quilowatts a cada 100 quilômetros. É isso? Acho que é 7,8. Não. 12,1 quilowatts a cada 100 quilômetros. É um consumo muito bom. Para você ter uma noção, o Volvo XC40 faz em torno de 22. O Leaf em torno de 18. Esse carro realmente é muito eficiente energeticamente falando. E aquela autonomia ali caiu bastante. Não sei se vocês perceberam. Antes estava 152, né. E a gente rodou em torno de 40 quilômetros até chegar aqui. 42, se eu não me engano. Só que baixou 73 quilômetros na autonomia. Por quê? Porque justamente isso que eu falei. Como a gente começou a subir, o consumo de bateria aumenta bastante. E aí, claro, a autonomia prevista pelo carro diminui. Mesmo assim, deu tudo certo até agora. Agora a gente vai para uma outra parte. Vamos ver se funciona na tomada da casa do teu pai. Senão a gente não consegue voltar para casa. Vai ter que funcionar. Vai ter que funcionar. Alguma tomada aqui vai funcionar. A gente vai ter que achar uma tomada em gramado para carregar ele. Para conseguir chegar em casa de novo. Vamos lá. Bom, aqui na casa do meu sogro definitivamente não tem wallbox. Até porque ele não tem carro elétrico. Mas esse carro aqui veio com um carregador portátil. Então eu vou ligar ele na tomada 220. É importante vocês saberem que tem que ser uma tomada com aquela padrão 20 amperes. Mesmo que o carregador diga que é só 10 amperes. Porque ele fica muito tempo puxando uma corrente elevada. Então para não sobrecarregar os fios, não superaquecer, não derreter a tomada. E até podendo causar um incêndio na residência. Ele exige que a afiação seja um pouco maior. Isso é uma norma inclusive. Vamos ver se funciona? Vou usar a tomada inclusive do portão eletrônico aqui. Que é uma tomada que eu sei que ela foi dimensionada para mais corrente de 20 amperes. O carregador é bem simples. Parece aqueles de notebook. Uma fonte de notebook. Então do lado aqui o cabo que conecta no carro. E aqui onde vai na tomada. Ligado, conectado. Ele fica acendendo só o primeiro para dizer que ele está ativo. Quando eu ligar ele no carro, ele vai aparecer essa segunda aqui. Ele vai acender. E quando eu estiver carregando, ele vai ficar piscando essa daqui. Se ele estiver totalmente carregado, as três ficam totalmente acesas. Então, vamos conectar aqui no plugue do carro. Conectou, travou inclusive. Não sei se vocês escutaram o barulhinho. Vamos ver se ele está carregando. Olha lá. Está funcionando. Vou conseguir voltar para casa. No painel, tem que estar mostrando também que ele vai carregar. Vamos ver? Olha lá. Já está indicando o quanto ele tem de carga. E quanto tempo mais ou menos ele vai levar para carregar 100%. 9 horas e 15 minutos. É, vai demorar. Mas não tem problema. Eu tenho bastante tempo. É o suficiente. Que bom, viagem tranquila. Solução tranquila. Deu tudo certo até agora. Perfeito. Bom, meus amigos, agora é hora de ir embora. E eu posso dizer para vocês. O carro ficou carregando em torno de 8 horas até chegar no 100% da bateria. Por quê? Porque aquele carregador que a gente estava usando, que veio junto com o carro, é um carregador bem lento. É um carregador portátil. Olha lá. Bateria carregada 100%. Então, tudo certo. Deu tudo certo. Porque aqui, claro, eu vim a gramada e tinha onde carregar. Tem alguns carregadores no Allbox, aqui na cidade também. Um pouco mais difícil, mas tem. Se tivesse um carregador rápido, naqueles de 50 kW, esse carro teria carregado em 40 minutos no total ali. Como esses carregadores ainda estão um pouco raros por aqui, então o portátil te salva se tu tiver aonde carregar. Mas se não, realmente ainda é uma restrição. Bom, eu vou mostrar uma outra coisa para vocês aqui, que eu achei muito legal, que eu tinha falado que eu ia mostrar antes. Esse daqui é um streaming box de uma marca nacional que vende através do AliExpress na China. A marca se chama Nave Pro, vem nessa caixinha aqui, coisa mais lindinha, bonitinha, vem com manual e tal. Mas qual é a grande diferença? Primeiro que esse aqui é um octa-core, então ele é bem mais rápido do que aquele outro que eu testo, sempre que eu sempre mostro no canal. Olha aqui, ó. Já conectou. Tá tudo certo, tudo funcionando. Ele é muito rápido mesmo, ele é muito bom, ele tem a mesma funcionalidade do outro, só que ele com a grande vantagem de ser rápido. É um pouco mais caro, mas tem uma grande vantagem nesses aparelhos da Nave Pro. Tem garantia e suporte no Brasil. Então se der algum problema, tu consegue acionar o pessoal por aqui. Eles fazem trocas por aqui, eles fazem concertos por aqui se for necessário. Eles fazem suporte para instalação por aqui, tudo funciona por aqui. Então esse daqui é melhor no sentido de ter o suporte. E eles tem multimídias, eles tem muita coisa legal mesmo. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição caso vocês se interessem. Mas eu vou dizer para vocês, a minha filha adorou. Tem outro também, até a gente tem dois aqui. Tem um mais simplesinho. Esse daqui é basicamente um quad-core. Tipo aquele que eu sempre mostro no canal, né? Só que com algumas vantagens. Por exemplo, ele tem leitor de cartão de memória e leitor de cartão SIM. Aqui vai o cartão de memória, aqui vai o cartão de celular. Então ele tem o roteador próprio, né? Tu não precisa ficar roteando com o celular e tudo mais, que nem é o caso do outro. Esse daqui ele não tem, ó. Esse daqui ele tem só realmente, tu tem que rotear ele com o teu celular. Esse daqui é bem interessante e até um pouco mais barato. Também vou deixar ali embaixo e funcionou perfeitamente. Até vou mostrar aqui para vocês, para vocês verem, que esse aqui é o Android 10. Então a interface é um pouquinho diferente. Ó, conectei, já iniciou. Um pouquinho diferente o sistema e tal, mas tem várias funções também. Também funciona como Streambox. Também é possível colocar YouTube, Netflix e outras coisas assim. E instalar inclusive aplicativos externos. Vale a pena. Melhor inclusive, mais rápido que aquele quad-core que eu sempre testo por aqui. Eu gostei mais desse aqui da Nave Pro do que aquele outro que eu tinha testado antes e mostrado para você. Então tá, partiu de volta para casa? Vamos lá. Bom, meus amigos, chegamos em casa. Uma viagem tranquila? Tranquila. Foi bom de viajar nesse carro? Foi bom. É. Um pouquinho desconfortável. Sejamos sinceros, né? Nós estamos cansados, né? Sejamos sinceros. O carro, ele não é o carro mais confortável do mundo. Ele é um carro mais simples. Ele é um carro que tem uma proposta de ser... Hoje ele é o elétrico mais barato. Apesar de que quase 150 mil reais não dá para chamar de barato. Mas é o carro mais barato do mercado. Elétrico, né? 100% elétrico. Bom, uma curiosidade. A gente desceu a serra. Eu vim por um caminho um pouquinho diferente. Então eu rodei praticamente 130 quilômetros, né? Com esse carro agora. E ainda assim tem 57% de bateria. Isso por quê? Porque quando tu tá descendo a serra, ele vem regenerando a bateria. Então teve momentos, até que eu mostrei pra ela, né? Que tava ali 92% e depois de descer um pouquinho foi a 94%. Ele carregou um pouco. A descida não é tão forte assim. Então carregou menos. Mas ainda assim dá pra ver que realmente funciona. Algumas coisas me incomodaram nesse carro, claro. Mas de novo, tem que entender a proposta do Kwid. É um carro urbano. É um carro simples. E é um carro que atendeu muito bem uma viagem curta. Não é longa, curta. Mas que, poxa, me surpreendeu. A gente tava com muito receio no início, né? O primeiro deles era realmente da autonomia. Se ele ia chegar ou não. Tranquilo. Tranquilo. O segundo foi a questão do espaço. Porque era muita coisa que a gente tinha pra levar. E coube. Deu certo, né? A gente se apertou um pouquinho, mas deu. E eu gostei muito que é um carro eficiente. Então assim, ele gasta pouca energia. E tu tem que entender, quando for comprar um Kwid desses aqui, qual é a proposta do veículo. Se tu for comprar um carro achando que é um carro elétrico, então ele tem todos aqueles recursos megalomaníacos que tem nos carros elétricos, tipo o Volvo, o Bolt e tal, esquece. Não tem. Ele é um Kwid, exatamente igual ao Kwid a combustão, porém com a vantagem do motor elétrico. Meus amigos, eu gastei R$16,00, menos até, pra subir pra serra. Sabe quanto eu teria gasto de carro? Com um Kwid, tá? Vou pegar um Kwid aqui. Quatro vezes mais. Se fosse o meu carro, eu tinha dado em torno de R$100,00. Então assim, vale muito a pena. Claro que tu tem que planejar, é claro que tu tem que entender aonde tu vai parar, onde é que tem os pontos de recarga. Mas ainda assim, é um carro bom pra andar na cidade, e é um carro bom pra fazer uma viagem curta. E vocês? Vocês teriam um carro desses? Conta pra mim aqui embaixo. Valeu, galera. Bah, sério que tu aguentou até aqui. Então, Tchê, não te esquece de te inscrever no nosso canal, e também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente tá inventando por aí. Tchê, tchê, tchê.